Surpresa! 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 Hino a Cripa! Hino a Cripa! Fala de novo! Hino a Cripa! Vem, vamos lá! Vamos homenagear a Cripa! Hino em homenagem a Cripa! A Cripa! Hino a Cripa! Vamos homenagear essa menina que merece muito! Eu e você! Para, para, para! Hoje é dia... Esse aqui já foi agora! A Cripa é que é legal! A Cripa é sensacional! Parabéns e muitos anos! Ai, eu misturei tudo aqui! Hoje é dia de festa! E queremos te dizer! Parabéns e muitos anos! E para o Grêmio sempre torcer! A Cripa é que é legal! A Cripa é sensacional! A Cripa é sensacional! A sua mais bela escolha! A história foi esquecer o internacional! Vai, Lilica! Ela esqueceu o livro! Muitos e muitos outros anos! Muitos e muitos e muitos gols! Já liguei! Sucesso, saúde! E também de muito amor! Galera! Galera! Parabéns! 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 Camila! Cripa! Gostou da surpresa, Cripa? Então, olha aqui! Todos vocês! Não esqueçam! Amanhã é dia da eleição! Então, não esqueça! Vote Cripa! Vote certo! Vote no sucesso! 04... 04... 10... 2008! Não esqueça! O melhor é votar... Camila Cripa! Vou ir filmando outro garoto! Legal! 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 Milhões e milhões de beijos! Uma bandeira gigante de toda a turma que te homenageia hoje! da turma do ensino médio do Medianeira! Que são 99,9% gremistas! São garotos espertos! Toda turma esperta ali! 99,9% gremistas! E sim! Esta é uma amiga muito linda! E também muito linda! E também muito linda! Eu não sou linda! Eu não sou linda! Um abraço e um beijo! Levamos essa garota! Mãe! Mas ela tava um beijo pro Pé! Dia pés de carro ou de ônibus! Uma festa daqui pra nós vamos! Um abraço e um beijo levamos! Essa garotã que muito amamos! Headshot, Headshot Domência! Monster Kill! Parabéns Parabéns Vai daqui! Não, não foi Não, não, essa depois eu falo, mas essa não foi Não, manda parabéns Então, manda parabéns Não, manda parabéns Não, não conheça, depois a gente faz um Como é que é a música? Como é que é a música? A pé, a pé, nós... Calma, não é assim É a da Cripa ou vocês estão falando? É, é da Gabi Não é da Gabi? Não, é da Camila Cripa Ah Não, nem convidou Parabéns Vai, vai, manda parabéns pra ela Padre Gêmeo, semente Parabéns pra você Manda parabéns Porque... Mais Cripa Parabéns Cripa, tudo de bom Muitos felizes aniversários Eu não vou Eu não vou falar nada Parabéns Cripa, muitas felicidades Isso ali Eu vou ir pra ele Parabéns Carabéns Não, não, a gente não vai passar a música Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.